As medidas de segurança também são fiscalizadas pelo Ministério Público e também são requeridas pelo Ministério Público, justamente destinadas àqueles casos de semi-inimputabilidade ou total ou parcial, que são aquelas perturbações psicológicas, deficiências mentais e que levem a um índice de criminalidade da pessoa que justifica uma internação em hospital psiquiátrico. O Ministério Público acompanha essa internação e esse cumprimento de medidas de segurança.